Música Encontrei um grande amor que há muito tempo eu procurei Foi você linda menina por quem eu me apaixonei Sacude o meu coração, você é tudo que eu sempre quis Por favor me dê uma chance, eu quero te fazer feliz Não seja tão orgulhosa, me dê um pouco de atenção Pois eu canto este rap perto do fundo do coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu encontrei em você, tudo que eu imaginava Não foi só o seu olhar, a sua voz firme tão clara Imaginei você pra mim, para ser meu ideal Pois você na minha vida é muito especial As suas mãos são como rendas, tão cheia de ternura Sempre que você me toca, eu deliro, vou à loucura E esses seus carinhos, macios como veludo Sempre que você me toca, eu entro em curto circuito Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Mas na vida tudo passa, meu amor não passará Sofrer muito minha gata, foi difícil te encontrar Eu estou sendo sincero, você pode acreditar Sou um poeta apaixonado, o que mais posso falar? Por favor me dê uma chance para eu provar meu amor Pois eu não aguento mais sentir no peito esta dor Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Neste momento em que eu canto, só consigo pensar nela Longe de mim, no entanto, tem que estar a pensando ela Nem vê o meu pensamento entrando pela janela Este rap que eu fiz, foi somente pensando nela Você nasceu com certeza para ser minha rainha No entanto, aqui te tenho e sendo escravidor da minha Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Não há nada neste mundo que eu possa desejar A não ser você querida, que pra sempre eu vou amar Eu sou MC Antena, eu canto de coração Quero te dizer querida, que tu és minha paixão Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Foi cantando que te vi, foi cantando que te olhei Foi cantando neste baile que por ti me apaixonei Eu sou MC Mutu, que você é minha paixão Você é a minha vida, és dona do meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Eu quero você, você é minha paixão É só você, a alma que mexe com meu coração Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Quero te dizer querida Que tu és minha paixão Quero te dizer querida Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Obrigado.